Boa noite, devo comprar fundos imobiliários de papel ou fundos de tijolo agora? Excelente pergunta, tá Danilo? Eu considero um grande erro investir em qualquer momento em fundos de papel Em absolutamente qualquer momento em fundos de papel, tá? Quando a gente olha assim, a um primeiro olhar, a gente tem essa visão de Poxa, o fundo de papel ele distribui mais dividendo E aí você vê, poxa, vou investir em papel também, vou investir um pouco de tijolo em papel Ou vou investir somente em fundos de papel e não em fundos de tijolo Pra quem é menos familiarizado e não sabe exatamente o que é um fundo de papel E um fundo de tijolo, é o seguinte Um fundo de tijolo, o que é um fundo imobiliário, né? É o investimento coletivo em imóveis, onde você tem diversas vantagens Uma das vantagens é com 100 reais você conseguir comprar partes de dezenas de imóveis Que vão estar alugados e gerando renda mensal pra você Isento de imposto de renda, essa é uma das vantagens, tá? Outra vantagem que você tem é você conseguir Não ter burocracia, não ter problema com inquilino, com questão judicial Com qualquer tipo, manutenção, seja lá o que for Então você consegue, investindo em fundos imobiliários de tijolo Comprar parte de dezenas de imóveis junto com vários outros investidores Milhares de outros investidores e receber esse aluguel todo mês Isento de imposto de renda, sem estresse, sem burocracia, de forma diversificada e tudo mais Os fundos de papel são basicamente fundos imobiliários Ou pra empresas, certo? Pra eles atuarem dentro do mercado imobiliário, certo? E eles te pagam uma certa remuneração por isso, tá? E aí o que acontece? Muito tempo eu passei falando Eu sempre falei, desde o início dos meus dias Que eu não invisto em fundo de papel Porque poderia acontecer um cenário como que tá acontecendo agora Por quê? Porque isso é possível A Vinicius sabia que ia acontecer? Não, gente Eu tenho noção da minha incapacidade pra ver o futuro Mas esse risco potencial existe Basicamente veio, se materializou Tá acontecendo essa questão de Diversas empresas entrando em recuperação judicial Algumas empresas vão à falência E tem uma grande diferença aqui entre fundo imobiliário de tijolo e de papel O fundo de tijolo Se você tem um inquilino lá que ele vai à falência E não paga mais o aluguel do imóvel Aquele inquilino vai ser despejado E esse imóvel vai ser relocado pra outro inquilino Você não perde o patrimônio O patrimônio tá lá, que é o imóvel Quando você tem um fundo de papel Qual é o seu patrimônio? O seu patrimônio é promessa O seu patrimônio é promessa Não é bem Como assim é promessa? Se você investiu no investimento em renda fixa Se você foi lá Olha só, Cláudio, ó Verdade, você falou muitas vezes Se você foi lá e emprestou seu dinheiro pra uma empresa Por meio de um CRI, por meio de uma LCI O dinheiro que é seu Tá na mão daquela empresa Se ela falir, o que acontece com o seu dinheiro? Você pode perder tudo Ah, tem garantia Uma coisa ou outra? Tem, mas não é tudo garantido Em alguns casos é Menos da metade do seu patrimônio tá garantido Coberto por garantias que os CRIs dão Então o que acontece? Você pode ter perda permanente da capital No fundo de papel Você vê lá o HCTR Que foi negociado a 150 reais Agora tá menos de 50 E pode ser que não volte Por quê? Porque ali pode haver perda permanente de capital Perda permanente de dinheiro Por quê? O seu dinheiro está prestado pra alguém E se alguém pode falir Diferentemente do tijolo O patrimônio continua sendo seu Ele só vai ser relocado pra outra pessoa Tá? Isso é importante Outra coisa que é importante você entender É o histórico de rentabilidade composta O histórico de rentabilidade composta Dos fundos imobiliários de papel E fundos de tijolo Tá? No Brasil nosso histórico é muito pequeno A gente tem Com liquidez A gente tem O volume de negociação viável Pra análise 10 anos de histórico de fundo imobiliário Então é muito pouco A gente precisa pegar Eu vou mostrar pra vocês aqui O material Dos meus mentorados Que é uma apresentação Que De uma aula Uma mentoria específica Que eu fiz sobre o REITs O que são os REITs? Os equivalentes São primos Não são irmãos São primos dos fundos imobiliários Aqui no Brasil Os REITs são americanos Inclusive os fundos imobiliários Foram criados na década de 90 Inspirados nos REITs Que foram criados na década de 60 Nos Estados Unidos E Enfim A gente tem aqui Esse gráfico é muito interessante Tá? Esse gráfico mostra Basicamente Quanto que 100 dólares Teriam se tornado Quanto que 100 dólares Teriam se tornado Se eles fossem investidos Em 1972 E fossem E esse investimento Fosse mantido Até 2019 Se você investisse Em equity REITs Ou seja REITs que Investem em tijolo Tem imóveis físicos Colocam esses imóveis Pra alugar e tudo mais Você teria transformado 100 dólares Em 17 mil dólares 100 dólares Em 17 mil dólares Tá? E se você tivesse investido Em mortgage REITs Que são equivalentes Aos fundos imobiliários De papel Você teria transformado 100 dólares Em 1.200 dólares Aproximadamente Você consegue perceber A dimensão A diferença E por que que isso acontece Por quê? Porque basicamente O seu rendimento Total Dos mortgage REITs Ou dos fundos De papel Ele vem O rendimento total Vem Do juro Que é pago Todo mês Ou seja Do dividendo ali Que cai todo mês Agora O fundo de tijolo Ele não tem Só a distribuição Do dividendo Ele não tem Só aqueles 8% ao ano 10% ao ano Que você vai ganhar Ele tem a valorização Do patrimônio imobiliário Com o passar do tempo Se a gente analisar aqui E começar uma apresentação Do mercado americano A gente consegue perceber Na linha vermelha A inflação Certo? A inflação Nos Estados Unidos E a linha azul A valorização dos imóveis Nos Estados Unidos Sempre acima da inflação Tá? Aqui no Brasil A gente também tem isso A gente vê Aqui tem um estudo Do FIPSAP De 1979 A 2015 Ao final de 2015 Pega 36 anos E eles mostram A valorização dos imóveis Em geral no Brasil A gente vê que é Rende em média Inflação Mais 1.23% Inflação Mais 1.23% Logo Você ganharia Na verdade Investindo em um fundo imobiliário Em média Inflação Mais 1.23% Mais o dividendo Que o fundo paga Então acaba que O retorno composto Ou seja O retorno geral Do fundo imobiliário De tijolo Ele é maior Do que um fundo imobiliário De papel Você pode afirmar isso No Brasil? Não Sabe por quê? Porque o índice de fundos Imobiliários de papel Surgiu agora Que não tem nem dois anos Então a gente vai começar A colher esses dados E tem que esperar Pelo menos uns 10 anos Para a gente ter um tempo Uma janela viável A gente compara papel Com tijolo Mas lá fora Nos Estados Unidos Na Europa Em vários outros países A gente enxerga A mesma coisa A mesma coisa Tijolo De forma composta Rende muito mais Do que papel Por quê? Porque o patrimônio imobiliário Ele valoriza Mais do que a inflação Então Os fundos Obrigados de tijolo Com o tempo Eles se valorizam Eles se aproveitam De uma inflação alta Sendo que Uma inflação muito alta É penosa É ruim Para o fundo de papel Sabe por quê? É bom no primeiro momento Que ele distribui Um dividendo maior Só que Algumas empresas vão a falência E aí Podem existir Perdas Permanentes De capital No meio do caminho Que poxa Você ganhou um dividendo Muito legal De 18% E o fundo caiu 40% 50% Porque tem empresa Que quebrou ele no meio Na verdade Ali você está Meio empacado E é isso que você vê Se você for parar Para observar Aquele gráfico Que eu te mostrei Olha só Quando você analisa Longas janelas De tempo Você vai ver É o seguinte Nos mortgage rates Você vê ganhos E aí Grandes impactos Em momentos aqui Como por exemplo Estouro das empresas De tecnologia Como por exemplo Aqui na crise De 2008 E tudo mais Você tem um impacto Que demora Muito mais Para a recuperação Do que No mundo real Dos imóveis físicos Tá? Então Uma resposta Para você Um resumo Para a sua pergunta Poxa Agora Danilo Devo investir Comprar Fundos imobiliários De papel Ou tijolo Na minha visão Tijolo E não só agora Sempre E como sempre